Um caso muito delicado, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo ligado aqui no Cidade Alerta. Este homem de 42 anos acabava cometendo esse abuso sexual sempre quando os pais não estavam em casa. E o pior, essa criança tinha apenas 7 anos de idade. Segundo a polícia, hoje pela manhã os policiais efetuaram a prisão. O suspeito estava em sua casa, em sua cidade, na cidade de Montevidil, que fica a 40 quilômetros aqui da cidade de Rio Verde. Após a prisão, ele foi encaminhado à 8ª Delegacia e neste momento já está na CPP. Silvier, a criança muito traumatizada em um primeiro momento, ela se recusou a fazer o exame pericial. Logo depois, com acompanhamento psicológico, ela fez o exame e a notícia não é boa. Infelizmente, a violência sexual acabou sendo confirmada. Hoje pela manhã, eu conversei com o delegado responsável pelo caso, uma entrevista exclusiva aqui no Cidade Alerta. E ele vai nos responder como a polícia chegou neste indivíduo. O suspeito nega a prática da conjunção carnal, ou seja, ele nega que tenha penetrado a vítima. Entretanto, o exame confirmou isso. Mas o acusado confirma que esteve com a vítima, que tirou a roupa dela, que praticou diversos atos libidinosos, diversos da conjunção carnal, diversos da relação pênis-vagina. Diz que tirou a roupa da vítima, passou a mão na vítima, diz que ela passou a mão nele, enfim. Isso tudo ele confirmou, isso tudo ele narrou aqui na delegacia. Ele só nega a parte da conjunção carnal efetivamente. Pois é, o suspeito não tem passagens pela polícia, ele será indiciado por estupro de vulnerável e pode pegar até 15 anos de prisão. Então...